A anestesia no consultório do dentista tá proibida? Bom, imagina arrancar aquele dente sem anestesia, né? Ou então o tratamento odontológico agora vai ter que ter um médico anestesista junto pra você ser anestesiado. Ferrou, né? Pra todo mundo que precisa de tratamento odontológico, vai ficar muito caro. Será que isso é verdade? Bom, antes de mais nada eu quero dizer que não, não é verdade, tá? Esse é um vídeo que eu tô fazendo porque um inscrito aqui do canal pediu. Eu vou deixar o comentário dele aqui em cima, tá? Então se você tiver dúvidas também e assuntos que você queira que eu fale aqui, pode deixar aqui nos comentários que eu ficaria feliz em fazer algum vídeo desses. Pode procurar aqui também no canal sobre o tema que você tem dúvida, que com certeza deve ter alguma coisa sobre, beleza? Bom, vamos lá. Pra vocês entenderem a polêmica desse assunto, eu vou explicar um pouquinho sobre os tipos de anestesia que existem no consultório odontológico. Primeiro tipo é a anestesia local. É aquela anestesia que a gente espeta na boca do paciente pra poder ficar dormente ali e a gente poder fazer um procedimento com conforto. Procedimentos cirúrgicos, restaurações, implantes dentários. Toda essa anestesia local que a gente chama, ela continua permitida sem problema nenhum. O outro tipo de anestesia é a sedação consciente, ou seja, a gente dá um remedinho pro paciente, um remédio mais calmante pra ele ficar um pouquinho mais relaxado no consultório. Tem a sedação consciente também, que é com óxido nitroso, que é um aparelho desse aqui que a gente coloca e o paciente inala um gás durante o procedimento e esse gás, ele deixa o paciente mais relaxado. Essas medicações a gente chama de sedação consciente, ou seja, o paciente ele não dorme, não apaga durante o procedimento e ele fica mais relaxado, como se tivesse tomado uma taça de vinho, tivesse tomado uma caipirinha, ele fica bem relaxado, tá? Isso também, pelo que eu li, pelo que eu entendi, não muda em nada no nosso trato dentro do consultório odontológico. Os dentistas, eles têm essa permissão de fazer toda essa questão, até porque o Conselho de Medicina, ele não tem poder sobre os dentistas, né? E pelo que eu entendi, de tudo que eu li, pesquisei sobre esse assunto, o que era questionado era a sedação venosa do paciente. Alguns medicamentos calmantes que os dentistas podem prescrever para o paciente tomar, né, eles são utilizados na anestesia também e na sedação venosa, que é uma sedação um pouco mais forte. Por que ela é mais forte se é com o mesmo medicamento? Porque a gente pode dar um comprimidinho para o paciente e ele ficar relaxado. Porque o médico anestesista, ele vai colocar o medicamento na veia e aí ele vai dosar o mais ou menos medicamento ali durante o procedimento. O questionamento até onde eu entendi, lendo o assunto na internet, foi que a medicação na veia que era o questionamento dos anestesistas. E a minha opinião particular é que uma sedação venosa, com certeza, precisa ser feita por um médico anestesista. porque o cirurgião dentista, por mais que, teoricamente, talvez, pelo que eu entendi, ele possa fazer isso também, eu me sinto mais seguro quando o médico anestesista faz essa sedação venosa. Até porque ele tem um conhecimento sobre isso, né? Mas nada impede do dentista fazer todo o resto de sedação consciente e sedação inalatória, anestesia local, nada disso mudou, tá? Nas linhas de cirurgias que eu opero com sedação, que o médico anestesista faz essa sedação, ele sempre tá lá, a gente tem suporte de oxigênio, o médico, ele é especializado nisso, então o paciente precisa dormir um pouco mais, precisa um pouco mais de sedação ou não, ele dosa tudo bonitinho lá e, no final dessa cirurgia, ele coloca um outro remédio que vai fazer o efeito contrário, ou seja, vai acordar o paciente. Outro questionamento que eu entendi nessa polêmica toda era a questão da recuperação do paciente. Então, além de um médico anestesista fazer essa sedação consciente na veia do paciente, que é muito utilizada em cirurgias de implantes dentários, que eu realizo bastante, é uma sala de recuperação para o paciente, porque quem não sabe, quem não sabe como é que é uma sedação, o paciente fica quase dormindo, ele responde e tal, mas ele tá bem sonolento e no final do procedimento ele precisa se recompor para ele poder ir embora com segurança, ele precisa de um acompanhante com ele para ele poder voltar para a casa dele em segurança e, normalmente, ele chega em casa e dorme o restante do dia todo, ele fica bem apagado. Então, uma sala de recuperação para esse paciente depois, que normalmente ele fica ali na cadeira, na maca cirúrgica, algum tempo até se recompor, o médico anestesista, ele fica ali também acompanhando o paciente, monitorando ele. Isso é o questionamento desse caso todo. Então, fiquem tranquilos que, do meu ponto de vista, não muda em absolutamente nada, porque é prática comum nos consultórios esse tipo de sedação venosa com o médico anestesista e é comum também essa sedação consciente, tanto com o óxido nitroso, que é aquele aparelhinho que eu mostrei para vocês, quanto com medicações de sedação consciente também. É óbvio que precisam ser pedidos exames, risco cirúrgico, tudo isso para a gente saber se o paciente vai responder bem ou não. E a anestesia comum do dentista aí, não muda em absolutamente nada. Você vai continuar podendo fazer seus procedimentos com anestesia local, sem problema algum. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você gostou desse conteúdo, se foi esclarecedor para você, deixa o seu like aqui também. Ajuda muito a gente a crescer. E é uma forma de agradecimento aí, não custa absolutamente nada. de graça você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço, pessoal.